Por tão pouco eu perdi você Que se for, foi de enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim, tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o teu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças voar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças voar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Na época que eu comecei a tocar pagode Olha nos meus olhos Que você verá o quanto é grande o meu amor Pense e assume que o tempo passou E você não me esqueceu Eu quero amar Se esforço com você Aceite em mim A minha sugestão Me volta Por favor Olha, eu estou sofrendo tanto Olha, eu estou sofrendo tanto Deixa eu aqui chorando Não vou atender ninguém Olha, eu quero ficar sozinho Deixa eu no meu cantinho Que vai ficar tudo bem Eu não tô legal Essa noite eu quase não Dormer Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Alô, Arthur! Loto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora eu pego o celular Toda hora eu pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconder Meu semblante não esconde O olhar fica distante Eita! Isso aqui não é show não, tá? Isso aqui é pagode Chega sem loucura Chega sem loucura Chega sem loucura O meu corpo age Chega sem loucura Chega sem loucura Chega sem loucura Eu não sou de ligar, de bajular, o que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim, então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver, mas pra querer confiar Confia, confia, confia Eu não sou de ligar, de bajular, o que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim, então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver, mas pra querer confiar Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei, viver sem teu amor Alô, novi! Imaginei, eu fiquei a sonhar Era um sonho bom, era um sonho bom Hoje você botou pros nossos meus, era você e eu Imaginei O que podia achar Vai, Paulinho, ganha, Paulinho! Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei Eu sonhei Com a felicidade E que a gente podia Se entender De verdade Vamos tocar, vem! Acariciei Meu corpo nu Deliciei De norte a sul E me iluminei Com teu olhar Parece que esse jeito De gritar Acariciei Seu corpo nu Deliciei De norte a sul Me iluminei Com teu olhar Fiquei sem jeito De gritar Te quero Te amo